Você é o amor da minha vida Alô, escuta só por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar um sentimento Amor no seu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar tudo ficar assim Dia vira noite, noite e dia E você não sai do pensamento Em nosso algum dia fotografia Quem é que não me larga em um só momento? Amor, é você meu bem querer É você minha luz Amor, quem mais poderia ser? É você toda do meu viver Amor, meu coração Viu pra você voltar Dia vira noite, noite e dia E você não sai do pensamento Em nosso álbum de fotografia Mas quem é que não me larga em um só momento? Amor, é você meu bem querer É você minha luz Amor, quem mais poderia ser? É você toda do meu viver Amor, o meu coração O meu coração Pediu pra você Amor, meu coração É você toda do meu viver Amor, o meu coração Pediu pra você Voltar Valeu mais zumbis Valeu Henrique Mais zumbis agradece